Como a minha experiência como baterista influencia na minha performance como DJ? Eu acho que primeiramente a pesquisa acaba influenciando toda a minha experiência tocando em bandas de música brasileira, de reggae, de samba, de funk, soul, em grupos de percussão, isso influencia muito na minha pesquisa que acabam sendo as minhas referências, estar ali intrínseco. E tecnicamente, eu já tenho muito interiorizado na minha mente os ciclos, quando que acaba o ciclo de uma música, é bem natural para mim achar onde está o começo, onde está o fim, então na hora de colocar efeitos, na hora de soltar a próxima música, esse tipo de coisa, assim, fica bem mais natural, assim, já estava mais interiorizado que costuma ser quando o baterista dá o prato, ou faz a virada, ou muda a parte da música, né? Então, eu acho que tudo isso influencia e dá uma facilitada, de repente, assim, eu acho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.